Estamos aqui no rio Formoso, extensão grandiosa, as tartarugas só em cima do pau aqui, pegando o solzinho, tem bastante por aqui. Que aranha é? Minócrita e potássio. Cara, aranha é caranguejeira, olha só que coisa tremenda. Olha o tamanho do salão. Um bando de macaco aqui, na direita ali, olha lá, passando. Já passaram um monte, ainda tem bastante aqui do lado direito. Olha aí o tanto. Olha lá o tamanho daquele lacum. Olha o macaco prego. Ah não, esse é o... Tem duas espécies, tem o macaco prego e tem o suim, que é o vermelho, amarelinho lá, olha. Olha só. Ele tá aqui marcando território. E tem uma glândula bem na costa, que libera um odor horrível. Olha que coisa maravilhosa que nós estamos no coração do estado de Rondônia. Rio Jaci Paraná. Olha que coisa tremenda. Choveu muito. Olha como é que tá aqui. A força dessa água aqui, ó. Negócio de arrebentar, ó. Olha só. Olha só. A grandeza dessa ponte. Olha só. Olha só. Olha a força da água aí, ó. Olha só, hein. Olha só, hein. Olha só. Boa noite. Valeu, irmão. Valeu, garoto. Olha aí. Agora, que estalina aqui, ó. Tá vendo? Olha aí, ó. Você consegue ver o chão lá, ó. Olha aí, ó. Coisa bacana. Olha o tamanho dessa madeira que desceu aí. Aqui tem uma queda de... Ah, como é que tem essa primeira queda aqui, ó. Olha lá. Pedra preta. Olha só o tamanho dessa pedra. Gigantesca, meu amigo. Parece mais como uma baleia ancorada. Olha aí. Fica aqui na região de Jacinópolis. É distrito de Guajará Mirim, na região aqui. Uma região muito próspera com relação à pecuária. Aqui no estado de Rondônia. Olha só aí o tamanho.